Hoje pela manhã, duas inaugurações no Oeste, uma em Chapecó, outra em Caçador. Em Chapecó, a partir de agora, o Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Denezes terá um café bistrú. Esse local, escolhido por edital de concessão da Prefeitura, vai oferecer variedades de café, lanches e almoço executivo. Já no Meio Oeste, em Caçador, ganha mais um supermercado. É, minha gente, agora pela manhã, a Rede Caetá inaugurou uma nova loja com geração de 150 empregos. A Rede tem mais de 50 anos de investimento, segue sempre na estratégia de expansão da empresa. Sucesso aos empreendedores.